Aqui pra nossa receitinha hoje, pro nosso bolo, nós vamos usar hoje, olha gente, os nossos ingredientes. Aqui são duas colheres de margarina ou manteiga, bem cheia. Eu tenho uma xícara de chocolate 60% e pode ser achocolatado também, mas eu meia chocolate 60%. Tenho uma xícara de açúcar, uma xícara de açúcar, uma pitara de sal, uma xícara quase cheia de coca, fermento para bolo e o trigo e aqui eu tenho três ovos, geme, clara e separada. Vamos lá? Vamos fazer essa delícia hoje? Então aqui nós vamos começar, a nossa manteiga nós vamos entrar aqui, olha. Com a nossa manteiga a gente vai entrar aqui, olha gente. Nosso açúcar e nosso sal também vai aqui. E aqui nós vamos trocar, nós vamos começar aqui com a clara. Eu gosto sempre de bater. E aqui meus amores, ó, batido nossos ingredientes aqui. Agora aqui, ó, nós vamos entrar com o nosso refrigerante, ó. Nós vamos entrar aqui também com o nosso chocolate. E também nós vamos entrar aqui duas colheres de amido de milho. E agora aqui, ó, uma xícara de farinha de trigo, vamos lá. E aqui também. Uma colher de fermento pra mono aqui. Fermente. Música Ó. Vamos lá. Quando chega nessa parte aqui, como eu já falei pra vocês, ó, de baixo pra cima, e aí aqui tem que ser movimentos leves, pro nosso bolo ficar fofinho, daí já não precisa assim, é só pra agregar mesmo aqui, ó. Tá bom. Pronto, a nossa clara toda agregada aqui, misturou direitinho com o nosso bolo, já não precisa mais mexer, tá? Com a nossa forma untada, prontinho aqui, a gente vem aqui com a nossa massa. Aqui, meus amores, forno pré-aquecido, 30, 40 minutinhos, dependendo do forno, no forno e a gente já volta, ok? Vou fazer o meu recheio do bolo, ó, tem uma caixa de leite condensado, eu vou cozinhar aqui, esse vai ser o meu recheio do bolo. Vamos lá, depois nós fazemos a cobertura, vamos fazer aqui o recheio e depois nós vamos fazer a cobertura. Mostrando tudinho pra vocês, meu fogo já tá ligado e é o que nós vamos fazer. Tchau! 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 Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, já aqui na nossa panela e aqui nós vamos entrar com o nosso chocolate, uma colher. 2 colheres 3 colheres 4 colheres 5 colheres vamos usar e agora que nós vamos fazer isso mistura bem gente aqui tá no nosso bolo já está pronto agora nós vamos nós vamos preparar aqui a gente vai fazer aqui olha que massa linda que fica olha aí gente agora aqui você faz aqui assim essa parte aqui a gente pega e põe aqui vou tentar botar ele aqui no meio eu já falei pra vocês eu faço aqui porque eu já ponho na geladeira minha formiga aqui que adora o bolo é só pegar e tirar já fica muito prático entendeu? não fica bonito mas fica prático o importante é o sabor e você dá umas furadinhas aqui pro nosso recheio aqui entrar pode ser assim mesmo com a colher é isso mesmo que você vai fazendo todo o seu bolo você vem aqui com o nosso o nosso recheio bem quente ainda nosso recheio aqui já pronto você vem aqui com a parte de cima do seu bolo você vem com a faca aqui e no mesmo esqueminha você fura ele aqui porque como a gente não molha esse bolo quando você fura ele aqui ele vai ficar molhadinho na hora que você partir com a nossa cobertura aqui sem segredo sem segredo gente e olha aí aqui tá pronto o nosso bolo vou deixar esfriar e depois eu mostro pra vocês vou partir mostrar pra vocês ok? olha aí pra vocês verem a delícia eu não vou experimentar agora eu tirei o primeiro pedaço pra ela ainda tá quente eu não vou poder experimentar agora com vocês mas eu quero mostrar pra vocês como que ficou essa delícia olha aí de pertinho pra vocês verem como que fica a massa não fica seco fica bem molhadinho é tudo de bom olha aí gente eu espero muito que vocês façam essa delícia que vocês compartilhem que vocês comam com a família de vocês olha aí gente que Deus abençoe a cada um que ficou no meu vídeo até o finalzinho que Deus possa te abençoar imensamente gente beijo no coração de todos fiquem todos na paz de Deus que Deus abençoe a cada um que você conhece